Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, hoje estamos aqui novamente no csgo.net, o melhor site de abrir caixas de skins CSGO atualmente E mano, hoje eu tô com muito dinheiro, eu tô com 1.350 dólares Editor, quanto que isso dá em reais? Dá isso em reais, é muito dinheiro E a gente vai abrir tudo em skins CS hoje Se você gosta de ver vídeos do Saulo abrindo caixas, já abaixa a telinha, deixa o like Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra fortalecer Mano, o like é muito importante e o sininho também é Verifica se o seu sininho tá pra notificar todos os vídeos, que é muito importante mesmo Você se considera um especialista em esports? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Então rapaziada, aqui está o csgo.net Se você nunca assistiu um vídeo meu aqui no csgo.net Esse é o site, é o melhor site, sério mesmo Não tem pra concorrência, é o melhor que tem E essa semana todas as caixas estão com 35% de desconto É o desconto do Halloween, vai até domingo Nesses 35% de desconto E tem as caixas temáticas aqui também do Halloween Que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco Se você assistir esse vídeo do Salão e se interessar e quiser depositar no csgo.net Pra tentar ganhar alguma skinzinha legal Você entra no link que tá na descrição Aí vem aqui ó, você vai fazer o seu cadastro e tudo mais Clica no verdinho e utiliza o novo cupom promocional do Salão Que é o cupom SAULO43 Ele vai te dar 25% de bônus no depósito Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50 dólares de graça Aí você clica aqui em recarga de saldo Se você quiser depositar por skin, cartão de crédito ou bitcoin Se você quiser depositar por boleto Você clica aqui em via G2AP Clica em boleto e coloca aqui SALO43 Que é o código promocional pra dar 25% de bônus E a quantidade que você quer depositar 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares Aí vai de cada um E você usando o meu cupom promocional aqui no csgo.net Você participa de sorteios mensais E o sorteio desse mês é dessa faca aqui Ó, se liga Olha aqui, mano, que bonitinha É essa M9 Aço Azul que vale mil reais Se você quiser participar do sorteio dessa faca É só você utilizar o meu cupom promocional aqui no csgo.net O SALO43 Na verdade você pode usar quantos cupons você quiser Desde o SALO30 em diante SALO30, 31, 32, 33 Até o SALO50 aqui ó Diga-se de passagem já tá disponível aí Mas deixa quieto Quando você não tiver usado vai tá Valor do bônus 25 Quando você utilizar o cupom promocional Vai ficar isso aqui ó O código promocional já foi usado Você bate uma print de tela cheia Mostrando o seu nome, mostrando o seu ID Fica o código promocional já foi usado E manda no formulário que tá aí na descrição Lá no formulário tem a instrução Tudo certinho de como que faz Quanto mais cupons você usar Maior a sua chance de ganhar Se você usar um cupom você tem uma chance Se você usar dez cupons você tem dez chances Se você usar vinte cupons você tem vinte chances Então vale a pena Tipo, se você vai depositar 100 dólares Deposita várias vezes Tá ligado? Tipo, dez cupons com dez dólares Você vai receber a mesma quantidade na sua conta E vai ter dez chances de ganhar o sorteio Então vamos lá rapaziada Eu tô com mil trezentos e cinquenta e dois dólares Deixa eu dar uma olhada nessas caixinhas novas Ó, tem a Jack Lamp Basicamente tem uma M4 É, é fraca essa caixa Porém custa setenta e nove centavos apenas Tipo, não tem muita coisa interessante É o fato Tipo, tem uma headline aqui que é legal A Alp e tal Mas não tem faca nem nada Tipo, que dá um lucro bom mesmo É, deu bem ruim na verdade eu acho Quatro e oitenta A gente gastou oito É, essa caixa... Tem a Trick and Treat Trick and Treat Trick and Treat É isso mesmo Ela custa dois dólares e trinta E pode vir, ó, Azimov Pode vir AK Pode vir faca Hum, interessante Vamos abrir dez... Vamos abrir dez dela E vamos ver o que vai vir, né mano Vai que vem a faca Imagina que insano que seria É, não Veio duas na WP Fobos Será que vai dar a pena? Não, dez dólares Deu bem ruim Tem agora a Blood Moon Essa daqui já custa quatro e setenta Mas pode vir Azimov Hyper Beast É, interessante essa caixa, mano Vamos dez dela também Eu tô querendo ver o que pode vir na caixa mais cara Que geralmente eles têm umas surpresas legais Ah... Ó, veio... É Vinte e sete dólares A gente pagou quarenta e seis Mano, eu não tô com sorte até o momento Até o momento eu tô com bastante azar Essa é meu... Evil... Spirits Ela custa sete e setenta e nove Porém pode vir Huntsman Ultraviolet Ursos Damascos Steel Casey Hardened Lightning Strike Fuel Injector É boa Vamos abrir dez dela também Só pra ver o que que vai dar Vambora Tomara que venha uma faquinha, mano Seria épico Uma caixa de sete dólares É... Não Literalmente não Cinquenta e oito dólares A gente gastou setenta e sete Até agora não profitamos em nenhuma E a última caixa que é a House of Ghost Casa dos Fantasmos Olha só Ah... Olha só, mano Talon Tiger Tooth Gut Gama Doppler É... Especialist Glove Foundation Pô, interessantíssima essa caixa Ela custa doze dólares Cada uma Eu vou abrir dez dela também Porque vai que, né Vai que vem uma talão Tiger Tooth Eu vou tentar até duas vezes ela, mano Porque, né Vale a pena Uh... Se para ia ser louco, mano Deu ruim Eu vou abrir dez no modo rápido agora Noventa e oito É... Melhorou um pouquinho Vamos mais dez no modo rápido Oitenta e sete A gente não tá com aquela sorte hoje, não Vamos lá A última vez que eu vou abrir essa caixa E depois eu vou lá abrir caixa de faca A Magic, de luva A gente vai dar uma olhada O que a gente vai fazer hoje É... Não deu muito bom, não, mano Eu tô com azar hoje Que desgrama Ó, vamos que vamos aqui Vamos abrir duas caixas de faca De uma só vez Ih, não tem Ah, mano Não tem facas o suficiente Porque como é que funciona? Só dá pra abrir essa caixa Se tiver no estoque, tipo Uma quantidade certa de facas possíveis pra vir Então, tipo Se tiver duas facas no estoque Não tem como abrir Porque aí só vai... né Mas, tipo Tem que ter uma grande variedade de facas Pra dar pra abrir ela Então, essa caixa Infelizmente, no momento Não tá dando Mas temos a Bitcoin Que tá dez dólares E pode vir umas facas Interessantes também Seria legal ganhar uma faquinha Na caixa de Bitcoin Sei lá Uma Slaughter Uma Tiger Tooth Damasco Ó Veio uma Vulcan 31 76 A gente gastou 90 Mano, até agora a gente tá no preju Absurdo A gente já perdeu, tipo Cento e poucos dólares Quase 200 A Magic tá barata A Magic de... De 101 Ela tá por 66 dólares Eu vou abrir cinco vezes ela Eu vou gastar 300 dólares De uma só vez Porém, a Magic pode vir Butterfly Fade Bayoneta Doppler É insano 330 Eu vou abrir duas, Magic Mano, eu tô pensando em meter o Lugo Eu tô pensando em fazer loucura, loucura, loucura Ó, veio mais Slaughter Legal essa faca Vou guardar Vou guardar ela 150 A gente gastou 130 Lucramos Glória Adil Primeiro lucro do vídeo Agora a gente vai lucrar atrás de lucro, mano Vamos que vamos Deixa eu tentar abrir uma caixa de luva aqui Pra ver se tá funcionando ou não Caixa de luva também não tá pegando Porque não deve ter luvas o suficiente também Mas a caixa de luva tá muito god Eu tô pensando em fazer uma parte 2 do vídeo Que eu fiz abrindo a caixa de luvas 2.0 Que eles remasterizaram ela inteira Tipo, eles... Mano, colocaram muita luva nova Cadê a vício, mano? Aqui a vício Essa luva aqui é insana demais Eles colocaram Ó só Antes tinha, tipo, acho que até essa fileira aqui Tá ligado? Eram umas duas ou três fileiras Agora é tudo isso daqui É absurdo Então vamos continuar abrindo Sei lá, mano Alguma caixa Eu acho que a Magic é o esquema Tipo, abrir 10 Magics de uma vez Hardcore, mano Foi Pula lá Tá gravando, mano Tá gravando Nossa, eu me ferrei legal Meu Deus Calma, mano Eu vou abrir 4 Abre 4 Magics de uma só vez agora Mano, eu quero uma Carambit Vai Carambit Slaughter Nice, 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 nice Quanto? 370 dólares Boa Deu muito bom agora Agora finalmente deu bom de verdade, mano Dá pra gente abrir mais uma Aí a gente vê quanto que a gente tem lá no inventário A gente começou com 1.300 e poucos dólares Tá, vamos ver quanto que a gente tem aqui no inventário Vender tudo 981 Deixa eu fazer um contrato aqui Só pra eliminar, tipo, essas AKs que a gente tá com um monte, ó Vou eliminar essas AKs tudo Deixa eu tirar uma de 60 e colocar uma de 24 aqui Show Contrato de 317 dólares Quê? Nice, mano Uma ômega Nice demais Nice demais Vou deixar a ômegazinha reservada aqui E vou colocar essa, essa e essa 178 no contrato Deu ruim Deu ruim Agora foi ruim Caramba, mano Uma ômega Só que eu já tenho a luva ômega Se liga Eu nem vou pegar ela porque... Tá ligado? Olha só Eu tenho uma ômega field tested Ó, de luva o que eu tenho? Eu tenho uma vício que eu consegui recentemente Eu tenho essa polta Eu peguei em um vídeo Há um tempo atrás Tem a ômega Tenho a kimono Tenho a abate Tenho a teia esmeralda Pouco usada E tenho a pandora De luva Qual luvinha eu ainda tenho vontade de ter? Deixa eu dar uma olhada na caixa de luva aqui Essa luva aqui, Kingsnake, é interessante Eu tenho vontade de ter ela Essa cobalt skills também É legal pra caramba A amphibius é legal Mas, mano, eu diria que eu já... A fade é interessante também Mas eu já tenho praticamente todas as luvas Que eu realmente gostaria de ter, mano Tá, eu tô com 128 dólares Dá pra abrir duas medics, hein? Faltou três? Pera aí, vamos dar um jeito Um, três, três, quatro Um, três Três, quatro Dá pra abrir uma Dois e dois gold Essa aqui é uma caixa que eu gastei com bônus points, ok? Veio uma USP Eu acho que deu, mano Vamos abrir duas medics aqui Que a gente vai fazer loucura, mano Já que eu não vou pegar essa ômega pra mim E vou meter o louco Tomara que dê bom Ai, deu ruim a caixa A caixa deu ruim Contratos Uh lá lá 860 dólares Eu não vou ver Eu não vou ver Ai, meu Deus do céu Deu bom? Deu bom, Adriano Adriano é o editor Deu bom? Não Então eu vou abrir o olho em três Dois Então Cara, pra vocês verem Como que às vezes eu tenho azar também É normal Às vezes você vai abrir caixa e vai dar bom demais Às vezes você vai abrir caixa e vai dar ruim demais É padrão É padrão não É... Foda-se Eu tô bolado agora Mano, eu vou ficar com essa butterfly Só pra não falar que eu não fiquei com nada no vídeo de hoje Porque realmente hoje a zica bateu pesada Vou fazer um sorteio exclusivo pra vocês no vídeo de hoje Porque eu sou humilde, mano Vou sortear uma WP Phobos dessa daqui no vídeo de hoje pra vocês E pra concorrer a essa WP Phobos Você deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E comenta Hashtag Sifufu E o seu trade link do lado Depois de amanhã eu entrego essa Phobos É isso, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Por favor, deixa o like Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui Tamo junto, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau